Olá galera, tudo bem? Hoje eu vou fazer um painel natalino simples encantador. O tema é muito popular, serve a pessoa de todas as idades. São os mais encontrados. Você pode confeccionar de vários tamanhos, pode pendurar ou pode ser preso na parede. Vai do gosto de cada um. Então, você pode pegar pedacinhos de tecido, jeans velho, como eu vou mostrar para vocês aqui, esse pedacinho de jeans velho. Pode ser também juta, retalho de juta, como esse que está pendurado aqui, como vocês estão vendo, isso aqui, um pedaço de juta. Você pode também usar pedaço, retalho de feltro ou pode também pegar outro material, como você quiser, como papel camussa. Então, eu escolhi o que? Papel camussa e fiz outro painel também de juta e eu vou mostrar a vocês. Cortei esse sininho, que não é difícil, eu fiz a mão livre. Risquei com papel, no papel de lápis a mão livre. É um sininhozinho, você risca do tamanho que você quiser. Essa árvore de natal também, ó. Você tira o desenho na internet e você passa por papel a mão livre, não tem medida nenhuma. A folha também, ó. Você faz o seu gosto. Coraçãozinho também para decorar. Então, você procura a decoração do seu gosto. Esse Papai Noel eu fiz também a mão livre, ó. Olha aqui atrás. Peguei pedacinhos de lã e fiz a barba. Tem uma criatividade de cada um. Fiz esses dois corações de camussa e coloquei boas festas, ó. Boas festas. E vamos armar o nosso trabalho. Fiz essa bengalinha aqui, ó. Olha aqui o pedacinho de jeans. Eu recortei, ó. Olha isso dele. Fiz recortezinho assim com a tesoura. Você também pode fazer. Vamos colar. Então, aqui, ó. Primeiro vou colar o Papai Noel. Ele aqui, ó. Passar a cola quente. Aqui atrás. Não precisa ser muita. Cola. Basta coloca a cola. Você coloca aqui em cima. Olha aqui, ó. Olha aqui já formando a sua decoração. Aqui embaixo eu vou colar. Vou colar. Colei esse dois sininho aqui, ó. Vocês estão vendo? Colar. Cola quente. Um pouquinho. Vou colocar aqui embaixo. Olha aqui. Aqui você coloca. A ave de Natal, ó. Olha embaixo. Não tá colando não. Colar quente. Ó tá. Então, você coloca aqui. Dá beleza. Eu fiz esse coraçãozinho aqui, ó. ó. Pra você fazer uma decoração também. Em cima da árvore de Natal. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá formando esse coração de boas festas. Tem uma licença aqui. Coraçãozinho de boas festas. Coraçãozinho de boas festas. O que foi que se acabou aqui? Vou colar colinha simplesinha também, ó. Você também pode usar essa cola aqui, ó. Trabalho mais simples. Você cola aqui, ó. Pra ficar mais, ó, em cima do Papai Noel. Boas, aliás. Boas, aliás. Mas aqui de lado. Boas. Vem primeiro. Depois vem a sueste. Boas festas. Você hoje eu colar quente ou cola no tecido. Qualquer tipo de cola. Então, você faz a sua decoração. Olha como fica lindo. Como tá ficando lindo. Seu painel natalino. Aqui. Deixa eu ver. Aqui. O que é que tem aqui embaixo? Vai ter essas folhinhas aqui, ó. Você pode decorar. Você pode colar do jeito que você quiser. Pra dar um visual mais elegante do seu painel. E aqui você pode colocar um laço. Cadê o lacinho? Você coloca o laço do seu gosto. Você pode colocar um laço aqui, ó. Vermelho. Pode colocar branco. Acho que o laço perdeu. Você pode usar outra tonalidade do laço. Você pode também usar esse aqui, ó. Acho que eu perdi o lacinho. Tá vendo, meninas? Tudo é bonito. Tudo fica ali no seu painel. Ah! Encontrei. Olha aqui. Coloca aqui. Olha só. Pra embelezar o seu painel natalino. Ele demora um pouco. Acho melhor colocar a cola quente nele. Vamos ver. Tá? A cola quente é mais rápida. Aqui, pra pendurar, você coloca um pedacinho de fita verde. Você escolhe. aqui. A fita de sua preferência, ó. Se coloca aqui embaixo. Aqui atrás. Aqui atrás. Olha aqui, meninas. Olha, meninas, como tá lindo o painel. Olha só que painel encantador natalino. Você coloca na parede, no quarto, olha. Na sala, no escritório. Olha só. Esse é de retalho de jeans, ó. Não jogue fora o jeans. Pode fazer trabalho encantador. E eu fiz também o de juta, ó. Olha aqui o de juta. Boas festas. Gostaram? Também quero agradecer os 900 inscritos. Graças a vocês. Inclusive vocês, eu não chegaria onde eu cheguei perto dos meus inscritos. Um beijo. Até o próximo vídeo.